Não sei fazer nada contar, eu... Eu não sei o que eu vou falar. Eu não sei o que eu vai continuar lá, não vai ficar pegando peu. Já se eu estou teantar demais. Obrigado. 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 Já pegou, mas levantou o pau. Levantou o pau? Você nem tem. Queria, hein? Ser um travesti feliz. Mas já travesco mesmo. É, bicho. Que merda, hein? Caiu o cara onde? Quero tocar 12 do crapo. Tô com a 12 velha. Vou arranjar a 12 velha, que se foda. Tomou de onde? Tomou de onde, mano? Sei lá. Eu também não. Quero comer. Olha o Alex aí. Ativei. Ah, eu quero que... Lenta, eu dou o gelical aqui, viado. Vem, 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 vem. Capa não. Ah, ali é preciso soltar o Alex. Finalizei. Não. Vou morrer. Vem, vem, vem. Tem mais um? Vem, vem, vem. Tá vindo aqui, tá aqui. vai para cima aí ó ih tem costa já era f*** vem f*** Vivan sobe Vivan volta do Alex precisou subir, precisou subir aqui Tô sem Alex Tô esperando que o estado só matei um tá bem, matei um angelicalzinho só que tava também, angelicalzinho passou mal vi o Alex vai cair vai dar um salve vai chega, chega, chega vem, vem rápido esse cara tá aqui embaixo do Thiago deixa eu subir olha aí qual aleatório tá aleatório me ajudar filho de Cristo só dois ó, deito um cê não mata ninguém, pode pôr ó, ó ó, eles vazaram calma deixa eu analisar aqui, deixa eu analisar o processo eles trazem aqui na Casa Branca ó dele ó Vamo lá, vamo lá ajuda hein ai pois quem Você é louco, João? Como os caras me mataram? Gente, caramba, eu vou lá no quinto dos infernos. Tá ligado, esse cara, gente? Tá lá onde o parceria entrar. Você pegou minha doze nova, onde você é uma desumilde. Ó, os caras estão tudo lá comendo. Os caras aí, ó, bagaço, bagaço. Sobe, sobe. Amar, amar. Tá ali. Vai ajudar o Menor lá, eu tenho que entrar com ele lá. Menor morreu. Que? Ai, sobe, bagaço. Amar, amar, o Menor, amar. Boa, finaliza, finaliza. Boa, eu não matou o Ulf, esquece. Você tá no quê? Você tá com o que arma, parceira? Caraca, cara. Caraca, cara. Ah, os caras eram tudo boot, mano. Culpa sua, mano. Falei. Ô, não tem essa maestra aí que o mestre tava? O darui. O darui. O darui. O darui. Tchau. 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 caralho quase fudebesca brincando com o cara o 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